Música Mesmo com o arranque em falso no Campeonato Nacional de Futebol, adeptos do Clube Disbuto estão confiantes na conquista do Moçambola 2018. A expectativa é maior, não posso garantir que estamos a lutar pelo título, enfim, mas nós temos uma equipe de facto que vai deixar a todos os cidadãos ou a todos os participantes do Clube Disbuto. Nós este ano não estamos a lutar para nada, mas para o ano eles vão nos conhecer. Ainda estamos a preparar os miúdos, mas mesmo assim que venham mesmo cientes de que o Disbuto sempre foi aquele Disbuto. Aqui ninguém passa, aqui ninguém sai. Tenho esperança que o Clube Disbuto vai fazer o melhor, simplesmente como está no início, ainda estamos a fazer umas adaptações de alguns novos jogadores que temos no plantel. Mas temos uma boa linha e faremos o melhor possível e estaremos nos lugares cimeiros. Bilhetuel Saveka, presidente dos Guerreiros de Gaza, como são carinhosamente tratados os pupilos de Arthur Cimedo, revela que é chegado a hora de brindar os adeptos com um troféu. É desta vez que queremos conquistar um troféu para alegrar este público maravilhoso que de forma encasada em 2012 ajudou-nos a chegar no final da Taça Moçambique MCR. Outro adepto a homenagear, mas de forma particular é Zunei de Laligi, maior participador deste clube. É sempre bom quando gestos desta natureza significa que é um reconhecimento daquilo que é entregue, mas a entrega não é minha só, é uma entrega de equipe. Por isso eu fiquei sem palavras e isso motiva a corrermos ainda mais atrás daquilo que é o nosso maior sonho, que é o título. Na época passada, os representantes de Gaza terminaram o campeonato em quinto lugar. Música Música